Se os olhos do mundo estão no Rio de Janeiro, os brasileiros estão na Casa Brasil, um lugar que reúne o povo do norte e do sul, de leste a oeste. Cultura, culinária, esportes, música e cores, tudo em mais de 12 mil metros quadrados. Uma oportunidade para apresentar o Brasil ao mundo. É um evento que o mundo inteiro está assistindo, né? Então, acho que é a melhor oportunidade para o Brasil se vender, acho que melhor até do que a Copa do Mundo. As portas da Casa Brasil abrem ao público na sexta-feira. Vão ser 46 dias seguidos de programação, até o dia 18 de setembro. A expectativa dos organizadores é de que pelo menos 10 mil pessoas passem pelo local diariamente. Quem passar pelos armazéns, localizados na Praça Mauá, no centro do Rio, não vai só assistir, mas também encontrar espaços de interação. O estande do Banco do Brasil, aqui no Armazém 2, na Casa Brasil, traz uma série de oportunidades de interação. Uma delas é essa aqui, ó, vou tentar fazer um gol no handball, acertando o alvo. A Casa Brasil começa a funcionar para o público na sexta-feira, dia 5, e vai até o dia 18 de setembro, ininterruptamente, das 10 da manhã às 8 da noite. O resultado vai sair agora, olha, eu acertei, fiz o gol e você também pode tentar. O governo federal investiu 23 milhões e meio de reais no espaço, dinheiro que deve retornar ao país na forma de investimentos estrangeiros. A Casa Brasil é o espaço de promoção do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Na Casa, o turista nacional, como o internacional, assim como os moradores da cidade do Rio de Janeiro, poderão vivenciar e experimentar de forma viva e interativa a aspectos culturais, toda a nossa riqueza cultural, a diversidade turística dos nossos destinos. Eles estarão presentes aqui. Vivenciar modalidades esportivas olímpicas e paralímpicas e encontrar um grande palco de negócios. Enquanto a casa não abre, fica a expectativa para conhecer o lugar e viver a experiência olímpica. A gente vai visitar, vai trazer o pessoal do trabalho para conhecer também e mobilizar o pessoal. Vivenciar modalidades esportivas olímpicas e paralímpicas.